Super N, Estúdio Aberto. O N2 conversa hoje aqui no nosso Estúdio Aberto com o doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Matheus Faliveni. O bloqueio de rodovias é uma infração administrativa de natureza gravíssima, né Luciano? E isso pode levar ao crime de desobediência e também alguns casos, até mesmo a associação criminosa. Boa noite, doutor Matheus, bem-vindo aqui ao nosso Super N2. Boa noite, boa noite a todos, é um prazer poder falar com vocês essa noite. Doutor, vamos começar então explicando essa situação de bloqueio de vias, de bloqueio de estradas, né? A gente tá falando de um impedimento de um direito constitucional, é isso doutor? Exatamente, a gente sempre tem que lembrar que as pessoas têm o direito de manifestação, porém esse direito de manifestação não pode impedir o direito de ir e vir de outras pessoas e essa é a grande questão aqui. As pessoas têm o direito de ir e vir e o direito de manifestação de algumas não pode impedir esse direito de todos, essa é a questão fundamental do caso. Quem está protestando tem direito de protestar, de fazer sua reivindicação, porém não bloqueando ou impedindo, né? A circulação em uma estrada e esse é o ponto importante, por quê? A partir do momento que você faz esse bloqueio na estrada, além de eventual infração administrativa, você pode também, a pessoa pode também estar cometendo até mesmo um crime dependendo da situação. Agora doutor Matheus, quando por exemplo, que a ação da polícia ela é validada ou ela é compreensível, por exemplo, aqui nós já tivemos a polícia rodoviária federal acionando a força de segurança, nós já tivemos uma determinação do Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal para que haja alguma ação por parte da polícia federal para desobstruir as vias, a gente tem o apelo do governador Romeu Zema aqui em Minas Gerais e em outros estados também para que a polícia militar intervenha, né? E também faça a liberação das rodovias e aí o que a gente vê pelo menos discutindo aqui e os ouvintes também se perguntam muito e perguntam até pra gente mesmo, quando então que a polícia pode chegar e dar voz de prisão ou então minimizar, né? Desobstruir a via com o aparato que tem, porque as ordens estão dadas, pelo menos os pedidos estão feitos, o que falta então para a polícia agir. As municipais e estaduais, quanto a polícia rodoviária federal e não federal, elas têm o dever de deixar as vias desimpedidas, né? Se há um bloqueio, elas têm o dever de desbloquear e esse dever, ele foi inclusive reforçado pela decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que as polícias realizam esse desbloqueio. É lógico, quando a polícia chega no local, no primeiro momento ela tenta uma intervenção não violenta, então ela tenta conversar com os manifestantes pedindo para que eles saiam e só depois, caso eles não saiam, daí sim são efetuadas eventuais prisões pelos crimes de desobediência, organização criminosa e até dependendo da reivindicação da manifestação por crime contra o Estado Democrático e Direito, é também aplicada a multa, né? Uma infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro e por determinação do Supremo uma multa de 100 mil reais por hora para os veículos que estão ali bloqueando. Então é aplicada essa multa e eventualmente, caso seja necessário, é utilizada a força. Então esse é o, digamos, é o caminho, é o procedimento para se liberar uma via. Porém, o que acontece é que essas manifestações, elas são difusas, né? Elas são capilarizadas. Então você tem um local, a polícia desobstrui a via, depois já fazem outro local e assim por diante, dificultando o trabalho. E por isso, acaba que a polícia faz o trabalho dela muitas vezes, mas não é suficiente porque já, logo depois, já ocorre um novo bloqueio e outro ponto. E o que que a gente pode considerar efetivamente esse desbloqueio, doutor? Eu tô perguntando pelo seguinte, se a gente tem uma rodovia com três faixas num sentido, três faixas no outro sentido. O, a liberação, por exemplo, de apenas uma faixa em cada sentido, ela já pode ser considerada um desbloqueio, os manifestantes podem estar ali, por exemplo, naquele ponto, ocupando o que determinado espaço daquela rodovia? Olha, em regra, os manifestantes, eles não deveriam nem ocupar nem o acostamento, tá? O desbloqueio, ele só seria válido, na verdade, se houver um veículo bloqueando, ainda que parcialmente, ainda assim, você terá a inflação administrativa e os eventuais crimes. Então, o desbloqueio tem que ser total, até para que haja a plena circulação dos veículos e os manifestantes não deveriam nem ficar no acostamento. Lógico, eles podem eventualmente ficar ali no acostamento, fazendo o seu protesto, mas nem ali deveriam ficar por conta do risco e porque o nosso código de trânsito também proíbe que pessoas circulem ou fiquem no acostamento, salvo se for um caso de emergência. Então, eles deveriam protestar em outros lugares, em praças, em locais próprios para se realizar esse tipo de protesto e não na rodovia, porque na rodovia você tem risco de acidente, você tem o problema da circulação de pessoas, a gente tem que pensar que não são só pessoas que estão indo trabalhar ou passeando ou carga, tem ambulância, tem carro de bombeiro que precisa circular ali, né? Pessoas eventualmente numa ambulância que precisam fazer atendimento médico, alguma emergência, alguma coisa e essa manifestação acaba atrapalhando ou impedindo essa movimentação que pode gerar um problema maior, pode uma pessoa morrer por conta disso. Então, esse é um grande ponto, né? Esse direito de manifestação não pode impedir o direito de circulação das demais pessoas que têm o direito de passar por aquela rodovia, sim. Então, essas pessoas deveriam protestar em outro local, fazer reivindicação em outro local que não gerasse esse transtorno, esse dano tão grande para a sociedade. Agora, doutor Matheus, pra gente entender como é polêmico, na verdade, como é diverso, né? O entendimento dessas manifestações, porque a gente pensa o seguinte, quando a polícia vai negociar com as pessoas e há um algo, né? Há um mote ali, há um objetivo pra aquela manifestação, vamos supor aqui o que a gente ouviu hoje. Estamos esperando o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Ok, o presidente se manifestou, e agora? Seria muito mais fácil, né? Chegar pros manifestantes agora, olha, o presidente se manifestou, e agora? O que vão fazer? Mas hoje, por exemplo, nós tivemos a nossa repórter Alice Brito, na rodovia Fernão Dias, perguntando exatamente isso para os manifestantes, e eles dizem, nós não vamos sair, apesar do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Em outros casos, pedem intervenção militar, é algo que é inconstitucional, que é contra a lei, então como que negocia algo que não é previsto em lei, algo que é inegociável, vamos dizer assim? Sim, a polícia fica numa situação muito complexa nesse tipo de caso, especialmente nessas manifestações que pedem intervenção militar, ou que pedem um golpe, porque aí você tem um crime contra o Estado Democrático de Direito em tese, né? A polícia teria que agir para reprimir esse crime, teria que agir para aprender, mas é lógico que a polícia, ela acaba, assim, pensando operacional, né? No aspecto operacional da polícia, ela faz um cálculo de risco, né? Se ela chega ali jogando já bomba de gás acrimogênio, bala de borracha, pessoas podem se machucar, pode acontecer uma coisa mais grave, então em regra eles tentam negociar primeiro para que saiam, e só depois, se não dá certo, daí já parte para uma ação um pouco mais violenta com um equipamento não letal, né? Armamento não letal ou menos letal, que é bala de borracha, esses gás acrimogênio e outros meios que a polícia dispõe. Eu sei que algumas rodovias aconteceu isso, a polícia atuou de forma mais enérgica, né? Para retirar os manifestantes e outras, os manifestantes saíram e ainda outras, eles nem saíram por enquanto e a rodovia está bloqueada desde ontem. Então você tem essas situações diversas, é um momento muito complicado, né? A polícia tem que agir com cautela, porque se a polícia cometer um erro, além da responsabilização individual dos policiais, também nós teremos aí um fato político, né? Que pode ser explorado por qualquer um dos espectros políticos, então a polícia tenta evitar a todo custo, lógico, pensando legalmente o que seria correto, até teve toda uma discussão sobre eventual prevaricação de alguns policiais rodoviários federais, mas é lógico que pensando na prática, é muito difícil se recomendar para os policiais, não, chega lá prendendo e batendo todo mundo, porque isso pode acabar gerando uma situação pior no sentido de alguém sair ferido, alguém morrer, acontecer uma coisa mais grave e a polícia tenta evitar isso a todo custo. Com relação às penalizações, doutor Matheus, quem é que pode ser penalizado nesse caso de bloqueio de rodovia? É quem está liderando o movimento? São todas aquelas pessoas que estão ali envolvidas? Vamos esclarecer isso para o nosso ouvinte. Tem dois espectros de penalização aí, tem a penalização administrativa e a criminal. No âmbito administrativo, em regra, os proprietários dos veículos e os motoristas e os condutores. Esses serão os responsabilizados pelas multas e eventual apreensão do veículo. Já no aspecto penal, que a gente está falando do cometimento de crimes, como desobediência, como crime contra o Estado Democrático de Direito e até mesmo crime de associação criminosa, o que nós temos é que tanto os manifestantes quanto eventuais lideranças podem ser responsabilizados. Então, caso se descubra que há uma liderança nesse movimento, que há algum tipo de organização, essas lideranças também poderão ser responsabilizadas criminalmente, lógico, caso se comprove que houve ali uma desobediência ou que hajam manifestações contra o Estado Democrático de Direito, manifestações que tentem acabar com as instituições. Então, também, quem está lá protestando, mas também quem organiza isso, quem, de alguma forma, comanda isso, também pode ser responsabilizado por esses fatos em tese criminosos. Até mesmo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, sendo investigado também por uma possível, um possível silêncio aí, ou até mesmo, né, uma ordem pra que se fizesse, né, as paralisações ali de alguns ônibus nas eleições, de forma prejudicar, né, a votação de alguns eleitores, e isso está sendo investigado por parte também do Ministério Público, Corregedoria, enfim. E a gente vai falar mais sobre isso também ao longo do Super N segunda edição. Doutor Matheus, queria que o senhor falasse também um pouco sobre a questão penal, o aspecto mesmo de punição, detenção, é, porque é grave, e me e me chamou muita atenção quando o senhor fala que pode ser também, é, considerado ou entendido como prática de associação criminosa, né, algo muito sério isso. Exato. É, o que pode acontecer, a gente tem alguns crimes aí, eu vou até pegar aqui as penas do Código Penal, pra não correr o risco de errar, né. Bom, primeiro, associação criminosa, pena de 1 a 3 anos, ele não é um crime que tem uma pena tão grave, porque ele é um crime chamado parasitário, ele geralmente vem junto com outros crimes. Se você tem associação criminosa, essa associação tem que existir para cometer crimes, então a pena de 1 a 3 anos, aí a gente tem também a desobediência, tá, que tem um crime que é uma pena que vai até um ano, e o mais grave de todos aqui no caso, caso tenha, né, dependendo do caso concreto aí, de cada caso específico, é a violação ao Estado Democrático de Direito, que seria o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é um crime que tem uma pena de 4 a 8 anos de recusão, daí já tem uma pena bem grave, que realmente dá prisão. E isso é uma coisa que eu vejo que os manifestantes, talvez muitos não entendam, né, se ele está, se o manifestante ele está ali pedindo intervenção militar, se ele está pedindo fechamento do Supremo, do Congresso, por mais que ele entenda que ele possa estar de boa fé, ele pode acabar incorrendo nesse crime e tem uma pena de 4 a 8 anos, uma pena bastante alta, fora ainda, eventualmente, o crime de desobediência e fora também o crime de associação criminosa, porque em tese as pessoas estariam associadas para isso. Então, talvez as pessoas que estão manifestando ali, elas têm que ter essa consciência de que, dependendo do que elas estiverem pedindo, elas podem estar incorrendo num crime bastante grave, isso é uma questão muito importante, porque uma coisa é você protestar e falar, olha, poxa, meu candidato não ganhou, eu queria que tivesse ganhado, né, que pena, tal, isso é uma coisa. Outra coisa é você pedir para fechar o Supremo, para fechar o Congresso ou para ter uma intervenção militar, e isso as pessoas têm que compreender, se elas estão pedindo isso, isso pode levar elas a serem acusadas do cometimento desse crime, que é um crime grave, que pode levar até uma prisão, caso elas sejam condenadas. Então, isso é bastante grave, e as pessoas têm que ter essa consciência. Fora que pode acontecer uma coisa mais grave também, algum acidente, alguma briga, e essas pessoas acabaram também sendo responsabilizadas por isso, né, teve casos que teve acidente, nesses bloqueios aí, daí vai se apurar se tem uma responsabilidade penal da pessoa que bloqueou lá com o caminhão, que botou o caminhão no meio da rodovia e veio um carro e bateu, e o motorista se feriu ou morreu. Vai, vai se apurar se aí você tem um crime de trânsito, né, um crime de homicídio, eh, no trânsito. A gente tá conversando aqui no Super N segunda edição com o doutor e mestre em direito penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Matheus Faliveni. Doutor, o senhor falou da situação da polícia, que a polícia fica numa situação delicada, afinal de contas, a polícia não pode chegar lá tirando, eh, todo mundo na base da força, eh, porque isso pode acarretar além de um fato político, claro, uma investigação, mas muito tem se discutido também, vídeos que circulam em redes sociais com falas de policiais, eh, como se estivessem apoiando também esse movimento, ó, estamos aqui com vocês, não estamos aqui pro pro pra multar, enfim, isso pode ser investigado, esses vídeos que circulam com essas falas, isso pode configurar uma prevaricação por parte dos agentes, isso também cabe investigação, como é que isso analisa? Pode sim, isso pode configurar uma prevaricação e merece ser investigado, porque uma coisa é o policial estar negociando, outra coisa é ele estar eventualmente apoiando pra satisfazer um sentimento próprio, e essa é a questão da prevaricação, a prevaricação, né, o funcionário público, a atuação dele é determinada por lei, e se ele não atua pra satisfazer um sentimento pessoal, desculpa, se ele não atua pra satisfazer o sentimento pessoal, ou se ele atua fora da lei para satisfazer o sentimento pessoal, ele comete em tese esse crime chamado prevaricação, que é um crime previsto no código penal, a pena dele não é tão alta, se não me engano, é de um a três anos, mas o que acontece é que ele pode acarretar a perda do cargo, eventualmente, né, além da punição criminal, ele pode acabar acarretando a perda do cargo. Então o que acontece é que vai se investigar as condutas desses policiais, aqueles que estavam negociando apenas estão amparados pela lei, agora aqueles que de alguma forma apoiaram ou deram algum tipo de suporte aos manifestantes, esses sim, eventualmente, poderão ser punidos pela prevaricação, porque o dever deles, por lei, é desobstruir a estrada, né, desobstruir a via e não permitir que os manifestantes fiquem ali ou dar apoio ou fazer qualquer tipo de conduta, então isso vai ser investigado, inclusive até o próprio diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ao que consta, já estaria sendo investigado por determinação do Supremo, para se averiguar essa questão de uma eventual prevaricação. Lógico, pode ser que não tenha acontecido, mas vai se investigar para ver o que de fato aconteceu em cada caso. Doutor Matheus, a gente está caminhando aqui para o finalzinho da entrevista, mas só colocar aqui também alguns comentários que vem chegando até por parte dos nossos ouvintes que questionam a ação diferenciada por parte da Polícia, da Polícia Rodoviária Federal, em determinadas manifestações, por exemplo, nesse caso, muitos falam em omissão, em outros casos, a polícia já vem chegando na força, já vem chegando na dispersão, jogando gás e tudo mais. É claro que a gente sabe que existe uma estratégia para cada situação, né? Mas nesse momento em que a gente está tão polarizado, em que a rivalidade está tão potente, está tão a flor da pele, o que que o senhor tem a dizer ou como que o senhor analisa esses argumentos aí trazidos pelos nossos ouvintes? Olha, realmente tem se percebido ou tem se comentado que a polícia tem agido com muito menos energia nessas manifestações atuais do que fez em outras manifestações de grupos de pessoas do MST ou pessoas sem teto. isso tem se falado muito, tá? Tem tido de fato uma atuação diferente. A questão é, a polícia tem que atuar da forma correta sempre, que é primeiro tentar negociar na forma não violenta e depois, se for o caso, daí partir para o uso moderado da força. Se ela agiu mal, ela agiu mal da outra vez. Mas é lógico, num clima político que a gente está, isso acaba gerando questionamento, acaba gerando uma satisfação popular que fala, nossa, a polícia está tratando esses manifestantes de uma forma totalmente diversa do que foi com outros, né? E não deveria ser assim. A polícia deveria tratar todos de forma igual, porque todo cidadão deve ser respeitado até o limite do seu direito, né? Enquanto ele não invadir o limite do direito do outro, ele tem que ser respeitado, houve essa invasão do direito do outro, a polícia conversa, se não deu certo a conversa, utiliza moderadamente da força para repelir essa manifestação. Esse é o caminho que deveria ser feito em todos os casos, mas infelizmente o que está acontecendo, e o comentário realmente é esse, que estão sendo muito mais lenientes dessa vez, e isso tem que ser eventualmente apurado pela polícia civil, pela polícia federal, para ver o que de fato está acontecendo, se há ou não uma prevaricação nesses casos. Tá certo, conversamos aqui no Super N 2ª edição com o doutor e mestre em direito penal pela Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo, Matheus Faliveni, doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza com a Rádio Super. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e um bom trabalho. Obrigada, doutor Matheus.